Nós estamos no açude das queimadas no município de Pacajus. O intuito maior dessa matéria é justamente mostrar a vazão d'água que esse açude já pegou. Nós notamos aqui, justamente onde nós estamos, é que fica todo o acúmulo d'água. Uma área que é aderecida, uma área que é um verdadeiro, assim, digamos, barreiro no sentido de quando pega água. Aqui fica com certeza, né, muito profundo. Mas nós estamos mostrando aqui, e até mesmo para que, a título de informação, algumas pessoas possam observar que já choveu bastante, não já? Mas ainda é insuficiente para encher o açude das queimadas. É bem verdade que, com essas chuvas, nós já observamos que, no outro lado, já existe uma área de lazer. É justamente ao final de semana, onde o pessoal chega, se reúne, os paredões, com certeza, fazem a festa para que possam tirar do lazer através do açude das queimadas. Como é que está a pescada aí, meu chefe? Rapaz, está bonzinho, graças a Deus. Está melhorando mais? Está bem, graças a Deus. Como é o teu nome? Coisa. Jorge, mas ainda está muito longe, né, Jorge, para, digamos, o açude das queimadas encher. Está, sim, graças a Deus está, né? Eu te pergunto, tem que essa parte onde nós estávamos ali, com certeza, ficou todo cheio, né? Vou soltar aqui. Mas a gente nota, Jorge, que ainda falta muita coisa para encher, né? Falta, sim. Para chegar até aqui, as paredes aqui, a gente falta muito, vem distância, até boa, né? Graças a Deus que, se essa chuvinha está dando, está para encher o nosso recantinho, né? Nós temos o nosso lazerzinho ali, por outro lado, eu já limpei já hoje. Graças a Deus que nós estamos vivendo, nós estamos devagarzinho, nós estamos aqui, de vez em quando, nós estamos pegando uns peixes para a gente comer, fazendo essas brincadeirinhas da boa. Final de semana, Jorge, o pessoal vem para cá. Vem, graças a Deus. Vem todas as semanas, está lotado de gente, segunda-feira, às vezes tem gente aí, está na boa, graças a Deus, né? Estou vendo você aí com a vara de pescar, pegou alguma coisa hoje? Não, hoje eu não estive pescando, hoje está aí só mesmo fazendo um trabalhozinho, porque eu deixei ali, aí hoje eu vou levando para casa. Jorge, eu te pergunto, você já tinha visto esse açude tão seco assim? Ainda nunca tinha visto, não. Estou vendo a primeira vez, nós estamos vendo essas distâncias de água que nós estamos vendo aqui, né? Mas já esteve bem pior, né Jorge? Já, já. Graças a Deus nós estamos melhorando tudo de volta, graças a Deus, né? Torcer para que Deus mande mais chuva, né? Graças a Deus. É muito ou pouco que nós estamos esperando por ele terminar de encher nossos açudes. E a força dele é o que é que nós esteja aqui na nossa brincadeira aqui, o açude cheio. O açude todo cheio, né Jorge? É fartura, né? E tendo fartura é bom para todo mundo. É justamente, é. Obrigado ao Jorge, valeu Jorge, obrigado pelas tuas informações. E com certeza ali o pessoal também usa para banhar os animais, para dar água aos animais, enfim. E nós iremos, sabe onde? Até do outro lado para mostrarmos na verdade. Ah, é aquele lazer, né? É o cândido. Tem o cândido lá? É o seu cândido que está lá, né? Tá, então nós vamos até lá para mostrar a você. Ali é bom para banho lá? É. Dá para tomar banho direitinho assim? Dá, dá. Tá aí gente, é. Vocês notam que a extensão do açude das queimadas é um açude muito grande. Se o Lúcio for buscar, olha só aquela parte que também é uma casa de varanda. Bem distante e que a gente nota que a água já está bem próxima, né? E com certeza a gente fica feliz. A grande verdade é essa, que nós ficamos felizes em observar que pelo menos o acúmulo d'água melhorou consideravelmente. Vamos lá, vamos até o outro lado do açude para mostrar o lazer ali, onde ao final de semana a galera se encontra. Vem com a gente. Aqui do outro lado do açude, né? Já passamos a barreira aí, no caso. E com certeza a gente nota que aqui na barraca o pessoal já se encontra para fazer aquele lazer, né? Que é de suma importância aos finais de semana, né? Com certeza a gente nota aqui que já é motivo até mesmo para se ganhar um dinheiro. Para você ver como o inverno é bom, para você ver como o inverno atrai. A questão do lazer aqui é muito importante. Olha só, gente. Aqui a redezinha para o cara... Olha, eu sinceramente, se aqui estivesse no final de semana, aqui com certeza seria o meu lazer. Peixinho, uma aguazinha que passaria no bebe e eu assim, feito rico, curtindo aqui no açude das queimadas, um peixinho, uma cachaçinha, uma cervejinha, que é muito importante, né não? Com a imagem de Lucia Costa, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Música